Hi my loves! Hoje eu tô aqui e eu vou gravar um vídeo pra vocês de comprinhas de até 5 dólares Lá nos Estados Unidos, né? Que eu andei viajando pra Orlando e daí eu fiz umas comprinhas básicas Então, vamos lá! O primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês é essa capa de tablet, na real de iPad, né? Ela é muito fofinha, olha! Ela é muito fofinha e eu quero botar meu iPad E eu paguei, foi 5 dólares na Five Below Tipo, eu vou colocar aqui embaixo na descrição a localização desse complexo de lojas ali que é bem baratinho Eu comprei e teve coisas, tipo, esse Yves aqui eu comprei por 5 dólares na Bed Bath & Beyond E foi, tipo, compre um e leve outro Aí o outro eu já usei Mas foi bem baratinho Tipo, os dois saiu por 5 dólares Aí, no mesmo complexo ali eu comprei na TJ Maxx Essa escova de cabelo Muito fofinha Por 4 dólares Aí, eu comprei também na Dollar Tree, que é do lado da Ross Ali no mesmo complexo, né? Na Orsul eu não comprei nada porque eu não achei nada Então, na real, foi 2 dias eu fui lá Eu fui num dia de noite, depois do parque Que a maioria daquelas lojas ficam até as 10 da noite E outro dia eu fui pra comprar uma mala antes do aeroporto E daí eu dei uma passadinha ali Que... comprar umas coisas que tinham faltado, né? Aí, essa canetinha que eu comprei Eu já dei pra umas amigas minhas E ela é muito boa Eu comprei na Dollar Tree Que é tipo tudo por um dólar E ela escreve muito bem E aqui, essa parte aqui de cima Ela... Clica no tablet celular e tudo mais É muito boa Comprei também esse conjunto aqui de canetinhas da Sharp É a ponta mais... Mais... Grossa E aí... Paguei 5 dólares Tipo, bem mais barato que no Walmart Eu quase me matei quando eu descobri Que na Five Below Que eu comprei na Five Below Era mais barato Mas algumas eu vou dar pras minhas amigas Porque tem umas que eu já tenho E tipo, não adianta ter muitas, né? Aí, a próxima compra foi Essas canetas da Bic São simplesinhas mesmo E foram 2 dólares Cheio, bem baratinho E vem duas de cada cor Aí... Gente... Eu comprei velas Velas Que de duas velas Dois potes de velas Tipo, bem... Grande, assim E... É de essência de lavanda e fresia E esse aqui É de rosas Os dois são muito cheirosinhos E eu paguei cada um 5 dólares Na Five Below Super indico pra vocês Pra aromatizar o ambiente Aí... Bem... Bem... Esse... Lento sumedecido Hum... Cheirinho bom De melão Melancia 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 E foi Acho que foi 4 dólares E é muito grossinho Olha, vem muito Pra tirar maquiagem Aí eu comprei Na Five Below Também, tipo... Tinha uns copos Gente... Me apaixonei por aqueles copos Porque era muito barato Era tipo... Olha, ele é holográfico E eu paguei 5 dólares Aí... Comprei também Essa garrafinha aqui Olha Que linda E ela é toda brilhosa Essa eu vou dar pra minha prima E tem a minha Que é Rosinha Rosinha Que eu amo rosa E... Olha, bem normalzinho Peguei também 5 dólares Cada uma Aí... Comprei Essas meias também Na Five Below Por 5 dólares Vale super a pena Ela é muito gostosa Aí... Eu comprei também Hum... Esses glitter Foi muito no impulso Olha, gente Que lindo Alguns também É... Porque 3 dólares Tem... Tem... Purpurina E aqui é um tejou Colorido Aí... Purpurina Eu vou usar Pra fazer slime Que eu vou mostrar pra vocês Em algum próximo vídeo Como faz slime Mas o meu slime Né, gente Ha... O meu slime é diferente E fica tão lindo Meu Deus Aí... Aqui tem um... Alguns eu vou dar pras minhas amigas também Porque... Eu não vou ocupar tudo Não vou ocupar tudo Aí... Comprei Por 1 dólar Essa aqui Mas não era na loja de 1 dólar Era na Five Below Mesmo Várias lapiseirinhas Olha Também vou dividir com as minhas amigas Porque lá nos Estados Unidos Tipo, tudo que tu compra É em grande quantidade E eu não uso grande quantidade, né Até porque eu tô na faculdade Comprei essas canetas em gel Neon Olha só, gente Também Vem duas de cada Aí eu também vou dar pros meus amigos E foi 2 dólares Comprei essas de gel também Gente, tá Eu sou a louca da caneta Vocês já perceberam isso Não vi Gente, sério Não desistam em mim Porque eu comprei muita caneta Mas assim Não é tudo pra mim, olha Eu vou dividir com as minhas amigas Fiquem tranquilos Aí Comprei Lá na loja de 1 dólar Esse bloquinho de Notes É tipo post-it Só que bem mais barato, né 1 dólar E é Muito grande Aí Esse aqui Já vou dar pra minha amiga Porque eu não preciso do post-it Eu sou a louca do post-it também Eu tenho muito post-it lá em casa Que Eu adoro Gente Vou falar pra vocês Que eu comprei Mas esse conjuntinho aqui De lip balm Também sou a louca do lip balm Mas eu uso tudo Lip balm eu uso mesmo Esse de Vanilos 3 E eu já abri esses dias com uma amiga minha E é muito gostoso Foi 4 dólares Aí Tem essas canetinhas Que amigo, ó Trouxe as canetinhas pra você Tem que dar pra você mesmo as canetinhas Aqui Da Paper Made E foram 3 dólares Tem várias cores 12 cores Se eu não me engano Muito fofinhas Elas são mini Aí eu comprei Esse negócio De passar maquiagem Por 3 dólares Na DJ Max Essas daqui foram Tocanetinhas todas Na Five Below Aí eu comprei Essa aqui na DJ Max Também Que é Máscara facial Pra Rejuvenecer a pele E tudo mais Com aloe vera Que eu quero provar Pra ver se é boa Aí Mais esse copo Olha que lindo Ele Tem Lantejol Lantejolas não Brilho Muito lindo E ele é grandão Assim Valeu super a pena Porque aqui É 60 reais Sem brincadeira É um igualzinho Aí eu preferi trazer de lá Eu fiquei louca E eu tipo assim Eu preciso trazer Aí eu comprei Essa Necessaire Meio sereia Assim E já tá todas As minhas canetinhas Aqui dentro Porque São muitas Aí teve que Comprar uma Necessaire bem grande Pra botar Eu comprei Isso aqui Eu não lembro Quanto que foi Mas foi menos Que 5 dólares Que é a forminha De cupcake Que eu não tinha Aqui no Brasil É tipo 30 reais Aí eu comprei Essa espátula Pra fazer Comida Né Tipo brigadeiro e tal E tem os dois O pequeno E o grande E foi 1 dólar Bem super barato E comprei na Dollar Tree Lado complexo mesmo Aí Esse aqui É a exceção Tipo que Eu tive que mostrar pra vocês Que eu peguei 1 dólar Só 1 dólar Olha que lindo gente É muito bonito E é uma agendinha Que eu já escrevi né Que eu adoro E eu comprei na Walmart Esse Na segunda vez Que eu fui no Walmart Tipo depois de gravar Aquele vídeo Que vocês já viram Comprei no Walmart Também Esse caderno Olha só Que coisa mais linda Ele é verde Água A cor que eu amo Demais Aí Ele tem Essas páginas Normais E atrás É tipo um caderno Dos Estados Unidos E eles tem Tabela Com tabuada E tudo mais Com versões De Litros Pra média E tudo mais Tipo eu não vou precisar disso Porque Na faculdade É comunicação E não Essas coisas Tipo exatas Mas eu vou usar Na faculdade Esse caderninho Muito fofo Que eu peguei 1 dólar Muito barato E o mesmo Caderninho aqui Peguei 1 dólar Também Que Comprei na morte E é igualzinho Eu vou usar Na faculdade também E Por último Não mais Menos Importante Gente Saquem Esse caderno Scone Peixe Com duas cores Eu estou Apaixonada Ele é maravilhoso Olha Eu fiz a letra Do meu nome Aqui E olha Só Aí você passa A mão assim Fica assim Aí você passa A mão pra baixo Fica assim Gente Olha Que coisa Mais fashion Linda Maravilhosa Aí o que eu usei Eu já comecei a escrever Né Ele é Dentro Bonitinho Simples E eu já comecei a escrever Porque Eu amo Né menina Tipo Eu amo escrever O caderno Eu escrevo o G Na outra parte Porque o caderno certo Tá aqui Como sou inteligente Olha só Como sou inteligente Nossa Mas essa aqui Foi uma bela compra 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 Eu adorei De paixão Assim No fundo do meu coração E eu espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas De 5 dólares Se você gostou Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Comenta aí embaixo O que você achou E se inscreva no canal Gente Muito obrigada Beijo Tchau Tchau tchau